...do mundo ou apenas um habitante de um país situado na periferia da Europa? Eu sinto-me um habitante do mundo. E onde é que gostaria de morar? Lá em baixo. Lá em baixo o quê? Eu gostaria de morar lá em baixo. Costumam assistir aos programas infantis na televisão? Quase todos. Porquê? Porque gosto. Considera-se parte de uma geração? Acha que os outros sabem disso? Não faço ideia. Acho que... não sei. Sabe o que é que aconteceu aos seus sonhos de infância? Se calhar realizaram, só se calhar já não me lembro deles. Os meus sonhos de infância. Outra vez. Os meus sonhos de infância se calhar realizaram, se calhar não me lembro deles. Considera-se realizado profissionalmente? Sim. Considera-se autossuficiente? É capaz de tomar conta de si em cada necessidade? Desde que não fiquem travados, consigo tomar conta de mim. E quando está em casa, cozinha? Cozinha. Qual é o mais importante setor da sua anaponia? São as maldos. Acha que os grupos rock deviam concorrer às eleições? Os grupos rock não devem concorrer às eleições. Como classifica a imprensa musical portuguesa? A imprensa musical portuguesa é pequena. Qual é a coisa que mais se preocupa em transmitir ao público? A coisa que mais me preocupa em transmitir ao público são as ideias. E quando trabalha, pensa que vai ficar para a história? Quando trabalho, penso que vai ficar para a história.